Ô filhão, vai dar tudo certo. Você só tem que se lembrar de algumas coisas. Tipo o quê? Sempre guardo o dinheiro do almoço no sapato, mas sempre tem um trocadinho no bolso. Como assim? Eles não vão parar de bater enquanto não tiverem alguma coisa. Quem são eles? Os meninos maiores que enfiam sua cabeça na privada. Enfiar minha cabeça na privada? Não, não, não assuste o garoto, Alan. Não é bem assim, enfiar, é molhar. Faz o seguinte, fica amigo do servente, eles costumam ter um banheiro próprio. Tá. Mas não beba da garrafa térmica deles. Tá bom. E não acredite se ele disser que ama você. Droga, que saudade daquele caolho.